Débora Chega de caô Tu não me engana, mana Sei que fui um trouxa, poxa Mas agora chega, nega Cínica Fui bater na clínica Fiquei no osso, moço Melhor que te afaste, traste Nem vim que não tem neném Sei que fui babaca, paca Vou picar a mula, chula Cansei de ser besta, basta Eu vou me mandar Peguei meu jaleco Nesse teu xaveco Eu não caio mais Eu vou me mandar Eu vou pra Cancun Teu 171 Não me pega mais Cínica Fui bater na clínica Fiquei no osso, moço Melhor que te afaste, traste Nem vim que não tem neném Sei que fui babaca, paca Vou picar a mula, chula Cansei de ser besta, basta Eu vou me mandar Peguei meu jaleco Peguei meu jaleco Esse teu xaveco Eu não caio mais Eu vou me mandar Eu vou pra Cancun Teu 171 Não me pega mais Não me pega mais Débora, víbora Diz que sou um Crápula, Drácula Me bebi teu sangue Como um tangue Pustular, fistular Pistular é coisa que se diga alguém Hein? Como eu, teu Pra sempre Débora, víbora Diz que sou um Crápula, Drácula Me bebi teu sangue Como um tangue Pustular Pistular Pistular É coisa que se diga alguém Bem Como eu, teu Pra sempre Teu